Olá galerinha do canal pessoal hoje eu estou aqui ó para mostrar para vocês mais uma casa aqui ó abandonada que eu encontrei e vou lá entrar nessa casa aí para mostrar para vocês essa casa tem uma história aí cabulosa uma história de arrepiar no decorrer do vídeo eu vou contando para vocês essa história já vou chegando ó fica no meio do nada pessoal e eu vim aqui para explorar essa casa fazer uma investigação aqui e essa casa aqui pelo que me contaram essa casa que morava uma feiticeira aqui e essa feiticeira ela fazia muitos trabalhos aqui dentro dessa casa e vou entrar aqui pessoal com licença e o povo a vizinhança desse local aqui e não gostava muito dos trabalhos que ela fazia aqui aí uma certa um certo dia aí né pessoal veio aqui e tirou a vida dela nessa casa aqui pessoal tem um negocinho aqui e tirou a vida dela aqui foi pelo fato de não gostar das coisas que ela fazia aqui aí tem um fogão ó e pessoal relata aí que desde quando ela faleceu aqui nesse local aqui ninguém mais morou aqui e dizem que essa casa é totalmente assombrada aí pelo espírito dessa feiticeira aqui tem uma cama ó eu não sei se aqui era um quarto porque tem uma cama aqui né e ali pessoal ó o povo saqueou a madeira ó já não existe mais madeira e aqui era uma repartição ó tem uma mesa aqui uma janelinha ali tem uma coisa muito antiga aqui ó não sei que é isso mas se alguém souber aí ó deixa nos comentários o que que é isso aqui porque eu não sei um cobertor colchão aqui ó e diz que a noite nessa casa aqui ela é tenebrosa hein por ela ser uma macumbeira aí então tem muitos espírito que rodeia essa casa aqui pessoal hoje eu tô fazendo aqui uma exploração de dia só pra mostrar pra vocês a casa da feiticeira um copo aqui ó várias coisas aqui pelo chão pede arrepiar essa casa hein casa sinistra aqui provavelmente era a parte da cozinha não sei tem uma porta ali ó muita coisa pelo chão Thiago Furacão já veio aqui nessa casa gravou essa casa aqui e hoje eu estou vindo aqui pra registrar pra vocês a casa da feiticeira banheira banheira uma caixa de abelha ali pessoal sorte que não tem abelha hein se tivesse eu nem entraria aqui aqui é um quartinho sinistro esse quartinho nossa eu tô sentindo uma energia muito forte aqui nesse quartinho não sei se é aqui que ela fazia os trabalhos dela mas uma energia muito forte tá saindo daqui não sei pessoal quarto muito estranho olha a fechadura dessa porta olha a fechadura dessa porta bem antigo hein uma casa sinistra ai estou passando até mal aqui dentro sabe assim pessoal uma coisa assim que sufoca a gente parece que tá me sufocando aqui dentro parece que algo não queria que eu entrasse aqui e tá me sufocando aqui dentro ai eu tô até com falta de ar sem mentira nenhuma tô com falta de ar essa casa aqui ela é pesada dá pra sentir a energia pesada aqui dentro eu acho que vocês sabem que quando quando a pessoa mexe com macumba ai fica uma casa mesmo muito pesada uma bota aqui é uma pena que essa casa aqui tá totalmente dessa maneira né ninguém mais quis morar aqui por ser a casa da feiticeira um saco aqui cheio de coisa nem sei o que que é mas que é estranho ué ai pessoal deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês ali ó tem um calango ali ó saiu pra lá pensa numa casa sinistra uma casa cabulosa essa televisão aqui me dá medo nossa ui vou sair aqui fora um pouquinho aqui uma arinha ó tem até o varal aqui e vou dar uma filmada nela aqui do lado de fora essa aqui pessoal do céu pensa numa casa cabulosa uma casa uma casa que tem uma energia muito forte negativa mesmo eu entrei lá dentro parecia que tava me sufocando lá dentro parecia assim que algo não queria que eu entrasse aí mas é isso aí quem gostou do vídeo tá chegando agora no canal se inscreva deixa o seu like comenta e até a próxima aventura estra e aí ae 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 Legenda Adriana Zanotto